Por gente simples e tão pobre Que só tem o sol que a todos cobre Como podes, mangueira, cantar? Pois então saiba que não desejamos mais nada A noite e a lua, a prateada, silenciosa Ouve as nossas canções Fala, mangueira, fala Mostra a força da sua tradição Com licença da cordela, favela Mangueira mora no teu coração Todo mundo te conhece ao longe Pelo som dos seus tambores e o rufar do seu tambor Chegou, a mangueira chegou Bate outra vez Com esperança do meu coração Pois já vai terminando o verão E que a alma dele apodreça dia após dia no inferno, Otelo? Você foi um estúpido em acreditar nessa história Não, Lucila é a mulher mais pura e verdadeira que eu já conheço em toda minha vida Ela te amava Te amava como nunca amou ninguém antes, Otelo Vem não Vem não, que eu não tenho medo de você, seu assassino Assassino, socorro! Otelo matou a Lucila! O que aconteceu? O que houve, Marlene? Ai, Jesus Ainda bem que você veio Se pudesse brigar em amor Se pudesse gritar em amor Não, 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 não quero Boa noite Boa noite Otelo da Mangueira É uma homenagem poético-fantasiosa Aos 90 anos da Estação Primeira de Mangueira A todas as escolas de samba E ao Rio de Janeiro Livremente inspirado em Otelo De Shakespeare Na história de Shakespeare O castelo, com seus corredores, salas, jardins e masmorras Contribui para aumentar o suspense da trama O morro, com seus largos, vielas, terreiros e ladeiras Terá a mesma função Estamos agora em 1940 Às vésperas do Carnaval Habitada por gente simples e tão pobre Que só tem o sol que a todos cobre Como podes, Mangueira, cantar Pois então saiba que não desejamos mais nada A noite, a lua, a prateada, silenciosa Ouve as nossas canções Tem lá no alto um cruzeiro Onde fazemos nossas orações Temos orgulho de ser os primeiros campeões Eu digo e afino que a felicidade Aqui fora e as outras escolas Até choram Envejando a sua posição Vinha morguei nessa sala de recepção Aqui se abraça o inimigo Como se fossem irmãos Habitada por gente simples e tão pobre Que só tem o sol que a todos cobre Como pode espanheira cantar Uma rua do buraco quente, famoso bairro de Mangueira Candinho está pondo corda no cavaquinho Enquanto Lucila e Marlene procuram por Otelo Candinho, você viu Otelo? Tô precisando falar com ele Ah, já deve tá voltando aí Parece que ele foi resolver umas coisas lá pro lado do Estácio Olha que eu arrumei essas cartolas na fábrica de chapéus Meu patrão me deu agora em cima da hora Vou levar pra Neném pra ver se dá tempo dela forrar pra comissão de frente Elas são lindas, Lucila É, mas antes eu queria mostrar pro Otelo, né? Depois ele não gosta e é difícil de mudar Quem mandou você casar também com o presidente de escola de samba? Agora aguenta, minha filha Porque às vésperas do desfile é assim mesmo É difícil de encontrar o Otelo Quer saber? Teu pai forrava isso pra gente em dois minutos Vamos mudar de assunto? Ah, velho turrão Eu acho que ele nunca vai me perdoar por ter saído de casa pra viver com o Otelo aqui em Mangueira Imagina, a filha do senhor Oliveira, renomada alfaiate de São Cristóvão Largar casa, comida, roupa lavada Pra vir morar no morro com o sujeito que é sambista Não, ainda por cima vira porta-bandeira Essa também, Lucila, ó Foi do cacete Ai, você para com isso, Marlene Esse assunto me dá um nó na garganta Tá bom, ó Não tá mais aqui quem falou O que que tu tem nesse pacote aí, hein? Ah, eu vou mostrar pra vocês Enquanto Lucila vai abrindo o pacote Dirceu e Jurandir conversam na birosca de Manuel Português Começou cedo hoje, hein? Um brinde a Lucila, sua amada Cheio, tá maluco? Se Otelo souber disso, me tira da escola Aliás, onde é que ele tá? Foi participado com um curso de cidadão samba Não quis contar nada pra ninguém Quer trazer a faixa pra branquelinha? É, olha como você fala, hein? Perdão É, com todo aquele povo da Portela Lá, eu duvido que ele ganhe alguma coisa É bom que perca mesmo Pra sentir na pele o que é ter um samba seu derrotado Esquece isso, Dirceu Me dá mais um gole Esquecer? São anos de fidelidade, malandro Torcendo pros sambas dele Ajudando Agora que virou presidente Custava dar uma forcinha pro amigo Ano que vem O teu samba ganha Agora bebe mais um pouco Olha lá Olha lá O nosso compositor campeão Fazendo média com a primeira dama Antigamente, pra malandro emplacar um samba Tinha que ser bom de verso Melodia Tinha até que saber improviso Hoje em dia, não Basta ser puxa-saco Vaselina Onde foi que tu arrumou esse pano? Ah, eu pedi pra um amigo do papai Que é dono de uma loja de tecido em Botafogo Me deu de presente, menina Bonito pra cacete, viu? Ó, ninguém pode dizer que tu não batalha pela estação primeira Ah, eu quero é agradar o meu marido A felicidade dele é a minha felicidade também Eu sei Ó, no início tudo são flores, viu? Depois, ó É aquela canja em soça Que horror, Malene Olha aqui, eu vou pedir pra neném Embordar o símbolo da escola Bem aqui na frente Já ia me esquecendo A Célia pediu pra tu passar lá Pra provar o vestido Ela disse que tá pronto Mas, ó É pra passar antes do almoço, viu? Parece que tá uma beleza Ai, meu Deus Não vai dar tempo Eu tô toda enrolada Vai lá experimentar teu vestido logo Que eu mesmo levo as cartolas pra dona Neném Obrigada, Candinho Isso é o mínimo que eu poderia fazer Pela nossa porta-bandeira Isso Beija Beija, vai beijando Esse seu galanteio todo Me trouxe uma grande inspiração Que é que foi? Com uma teia tão pequena Eu capturei um inseto chamado Candinho O que é que você tá falando aí, Diceu? Nada Uma letra que eu lembrei É Estou compondo um samba novo Quer entrar pra parceria? Claro Vamos nessa Tá vambora Faz silêncio Que o atelo tá chegando, hein Chegou a capital do samba Dando boa noite com alegria Viemos apresentar o que a bandeira tem Mocidade, samba e harmonia Nossas baianas com seus colares e guia Até parece que eu tô na Bahia Até parece que eu tô na Bahia Chegou a capital do samba Dando boa noite com alegria Viemos apresentar o que a bandeira tem Mocidade, samba e harmonia Mocidade, samba e harmonia Nossas baianas com seus colares e guia Até parece que eu tô na Bahia Até parece que eu tô na Bahia Da cidade alta da bandeira Avisto a vila Tenho saudade de alguém Até parece que eu tô em São Salvador Avistando o que a Bahia tem É a minha maior alegria Até parece que eu tô na Bahia Até parece que eu tô na Bahia Chegou a capital do samba Dando boa noite com alegria Viemos apresentar o que a bandeira tem Mocidade, samba e harmonia Nossas baianas com seus colares e guia Até parece que eu tô na Bahia 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 Tu ganhou o concurso do jornal! Tava todo mundo achando que ia dar portela Tu e o Ti Mas eu cheguei de mansinho E emplaquei meu samba Que maravilha, Otelo! Cidadão samba Trazendo mais um título pra nossa escola Eu vou te dizer mais uma vez, meu compadre Eu tenho orgulho de ter você na presidência da nossa mangueira Ai, eu aqui toda preocupada Ô, Dirceu, tu tinha que ver, rapá Até os outros concorrentes estavam cantando meu samba É mesmo? E outra, precisava descolar essa coroa E sabe pra quê? Pra quê? Pra poder ficar à altura da minha rainha Ai, seu povo E tu sabia de tudo, né, Dirceu? Porra! Podia ter me contado Linguaruda do jeito que tu é, Marlene Eu ia perder o crédito com a sua majestade, o samba E tu me chama de fofoqueira assim na frente de todo mundo? Ai, seu filha da puta! Chega desse bafafá Que hoje é dia de festa E a comida e a bebida são por minha conta, Marlene Chora que eu vou! Até parece que eu tô na Bahia 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 Tá tudo bem afinado agora Mas eu vou cuidar pra esse samba ser tão digno quanto eu Que cara é essa, Jurandir? Não aguento mais ver essa cena Era melhor morrer de um homem Fala besteira! Tu já viu um malandro morrer de amor? Mas o que é que você quer que eu faça, hum? Essa mulher me deixa virado Eu fico descontrolado Pô, rapaz Do que é que vale ser mestre de sala? Você não sabe cortejar a porta-bandeira? Me escuta Troca a paixão pela razão E deixa o tempo trabalhar pra você A Lucila é moça fina Não nasceu em favela, não O fim desse romance tá com hora marcada Já já ela se cansa desse Otelo Da sua arrogância Da sua pretensão Cidadão samba Engraçado Pra rapaziada da imprensa Pelo visto aqui em Mangueira Só existe um nome de compositor Otelo Só indicam ele pra esses sambas Tudo armação, Jurandir Olha, pode não parecer Mas eu odeio esse cara O que ele fez comigo foi sacanagem Escolheu o samba de um moleque Chegou aqui ontem Ninguém nunca ouviu falar Meu samba era muito melhor Agora vem com essa história De não estar adequado o enredo Isso é conversa O samba desse candinho É um tremendo boi com abóbora E essa história de enredo Samba tem que ser bonito, Jurandir Samba de enredo Tá no regulamento Pra ganhar agora é assim, ó E quem escolhe é o júri E tu tá acreditando nisso? O cara é o presidente Ele que manda Ah, vem cá Não faz cinco minutos Que tu tava cheio de sorrisinho Pra cima de Otelo Era meu cumpadre pra cá Meu presidente pra lá Agora vem com esse papo Pra cima de mim Tu tá querendo me fazer De palhaço, Disseu Se tu falar pro Otelo Que eu tô de olho na Lucila Ah, Disseu Deixa de ser burro, Jurandir Eu tô do teu lado Não se preocupe Eu sirvo ao Otelo Pra servir os meus propósitos Nem todo mundo Pode ser presidente Nem todos os presidentes Podem exigir Fidelidade absoluta Escuta, malandro Tão certo quanto Teu nome é Jurandir Se eu fosse o Otelo Eu não ia me querer Como conselheiro Se eu aparento ter respeito E admiração por ele É só pra atingir Os meus objetivos O céu é o meu juiz Você tá me compreendendo? Eu não sou o que eu sou Agora me escuta A gente é parceiro Confia em mim Que essa porta-bandeira Ainda vai ser tua Tu vai girar em volta dela Que nem o peão Mas pra isso A gente precisa se unir Vingança é um prato Que se come frio, Jurandir Se tu trocar Aquela coroa ali Por um belo par de chifres Ah, meu amigo Tu vai ter prazer Eu vou me divertir Pra cacete Festa no buraco quente Olha só quem vem lá É o Otelo Nosso cidadão samba Uma salva de palmas Hoje é dia de festa Candinho Gostou do prato de salgadinha Que eu fiz pra você? Que isso, hein, Lucila Tratamento especial Muito obrigado Olha lá o Candinho Cuidado com ele, hein Sujeito em molerengo Olha, Lucila Já tá toda derretida Nada disso Lucila é abençoada Lucila tá enjoada do Otelo Candinho é bonito É do asfalto que nem ela Olho vivo Senão tu perde a cabrocha Agora é sussurrar Nos ouvidos de Otelo Que o Candinho Tá cheio de intimidade Pra cima de Lucila Que chui a escuridão, Miguinho Peraí, peraí Que agora eu vou anunciar O novo diretor de harmonia da escola Candinho 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 Vamos ter que tomar um azinha pra comemorar Peraí, peraí Foi fazer meu samba Na mesa de um botequim Depois de umas e outras O samba ficou assim Estrambonático Estrambonático Vale hipofético Se o alemítico atua Está faltando Protopológico Antropofágico Antropofágico Pesou ou quebre Bovada Bovada Acoberático É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Ninguém entendeu nada Eu então vou repetir Eu então vou repetir Esse samba é roubado Quem falou isso? Responde porra O hotel aparece Que porra é essa? O que está acontecendo aqui? Quem começou com essa briga? Dirceu, levanta Quem começou com essa briga? Responde porra Quem começou? Foi o Candinho O hotel Eu tenho certeza que o Candinho já se arrependeu Ele não estava no seu estado normal Erra é humano Todo mundo tem direito de dar suas mancadas Desculpa, hotel Ah, eu nem sei o que dizer A gente passa a vida inteira tentando limpar a barra dos sambistas com a polícia Com os bacanas lá de baixo E quando acaba é sempre tudo a mesma merda Tem que encher a cara Sair na porrada, não é? Tudo malandro, tudo esperto Cambada de idiotas Candinho Você não é mais o diretor de harmonia da escola E eu só não tiro o teu samba porque não dá mais tempo Reconheço o teu valor Mas você vai ter que servir de exemplo A estação primeira é uma escola de samba E não um antro de marginais Quem quiser fazer parte dela vai ter que se enquadrar no esquema Disseu, vai Acalma todo mundo aí Vambora Eu não quero ver mais ninguém aqui Todo mundo pra casa Vambora Todo mundo pra casa Anda Vamos Eu não arredo o pé daqui quando esse lugar não tiver deserto Bora, gente Anda Anda, Disseu Vambora, galera Vambora Finalmente a noite tá quieta Otelo? O que aconteceu? Uma confusão horrível Uma gritaria O Candinho acabou ferindo o Chicão no braço com uma navalha Que horror Um afafá tremendo, sabe? Bom, conclusão Eu tive que tirar o Candinho da harmonia E agora, meu Deus? Como é que vai ser? Não sei Eu não faço a menor ideia O que me deixa mais revoltado É que há pouco tempo atrás A gente não podia sair com um violão debaixo do braço Que o Scania mandava todo mundo pro xadrez Calma, Otelo Você tá muito chateado Se a cada tempestade você aparecesse pra acalmar meu coração com a sua beleza Desse exercício de marmanje, se tapear até a morte Eu não tô nem aí Meu guerreiro Meu compositor Dá um beijo Esquece essa briga boba Deixa que amanhã com calma tudo se resolve Olha como o céu tá lindo Todo estrelado Senta aqui Mãe que era Foste tu sempre a primeira Mãe que era És a única bandeira Sem orgulho e sem maldade Quem se muda pra mangueira A verdade Leva a vida cheia de felicidade Quem se muda pra mangueira Quem se muda pra mangueira Tem saudade Voltará Ou mais cedo ou mais tarde Quem se muda pra mangueira É verdade É verdade É verdade Lava a vida cheia de felicidade Quem se muda pra mangueira Quem se muda pra mangueira Tem saudade Voltará Ou mais cedo ou mais tarde Você sabe o que eu tava lembrando? O quê? Quando você ia lá em casa pro papai fazer o seu terno Você não tinha um centavo Aí você tocava nas festas da mamãe E o papai fazia o paletó pra você destilar Você tocava um violão tão bonito e ia transformando tudo em poesia. Dava uma vontade de chorar. Ô, Lucila, o que foi? Nada. Estava lembrando do meu pai. Acho que ele nunca vai me perdoar. Ficou chateado, né? Também você fez tudo por debaixo dos panos, sem ele perceber. Mas o que é que eu podia fazer? Se ele soubesse, se ele desconfiasse, ele não ia mais deixar você ir lá em casa. Não, ele se sentiu traído. Porra, também tu foi arrumar logo um marido perrapado como eu, aquela coisa que se faça, mulher? Meu pai acha que você fez feitiço. Magia pra me conquistar. Não, senhora. O único feitiço que eu usei foi a minha música. Sabe, eu nunca esqueço o dia em que você me disse que se eu tivesse um amigo que gostasse tanto de você, que eu ensinasse ele a cantar bonito como eu. Que isso ia ser suficiente pra você se apaixonar. Foi aí que eu percebi tudo. Você é a mulher da minha vida, Lucila! Que o céu proteja a gente de todo o mal e que o nosso amor cresça mais e mais com o passar dos anos. Amém, amém! Tô tão feliz. Tão feliz que parece que a minha alma, ela vai transbordar. Pra completar tudo isso, você aqui comigo, esse céu clareando, tá tudo tão perfeito que dá até medo de pensar no futuro. Então não pensa no futuro. Fica aqui no presente comigo. Alvorada Alvorada Lá no morro Que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente sabor O sol colorido é tão lindo, é tão lindo Que a natureza é sorriso, tingindo, tingindo A morada, a morada lá no morro Que beleza, ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente de sabor a galera O sol colorido é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorriso, tingindo, tingindo Você também me lembra a alvorada Quando chega iluminando Meus caminhos tão sem vida E o que me resta é bem pouco ou quase nada Do que irá se empagando Por uma estrada perdida, alvorada A morada lá no morro Que beleza Gente, o que que foi? O que que foi aquela confusão ontem na festa do Buraco Quente? Meu Deus do céu! Que confusão, confusão Não falaram mal do samba do meu candinho? Se defendeu, tá? Marque certo! Isso aí é a maldita da cachofa! Ih, o menino bem falou que era fraco pra bebida Tudo bem, né? Mas imagina se ele faz isso no meio do desfile E acabar com a harmonia da escola Mas é uma pena, viu? Porque o menino é competente É, olha, mas a verdade mesmo, gente, quer saber? É que esse candinho, ele é um pitazinho Ô, tia Fé, a religião permite, é? Minha filha, eu sou do santo, mas eu não tô morrendo Mas pode se dar o olho, viu? Porque ele tá com a nininha Isso mesmo, mulherado Pitazinho tá comigo Tá com a nininha, tá com a nininha Mas tava cheio de confiança pra cima de mim ontem Como é que é? Passa a mão de coco! Cadê a galera? Uma vasta extensão Onde não há plantação Nem ninguém morando lá Cada um pobre que passa por ali Só pensa em construir seu lar E quando o primeiro começa Os outros depressa procuram marcar Seu pedacinho de terra pra morar E assim a região Sofre modificação Fica sendo chamada de nova parela É aí que o lugar Então passa a se chamar Favela É aí que o lugar Então passa a se chamar Favela Cândido 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 Tava preocupado com você, rapaz Que cara é essa? Tô arrasado Perdi minha reputação na escola Perdeu reputação nenhuma Além disso, existem várias formas de você recuperar seu prestígio É mesmo? Pois eu não consigo ver nenhuma Foi só uma punição Uma decisão mais política do que qualquer outra coisa O hotel é presidente Ele tem que se impor Senão daqui a pouco Tá todo mundo tomando um porre Fazendo algazarra E quem se dá na escola Mas olha Eu tenho certeza Que se você apelar mais uma vez pro hotel Ele vai te escutar Ô Dirceu Eu não consigo nem olhar na cara do homem Se eu chegar pra ele e dizer Que eu quero a minha harmonia de volta Ele vai me dizer o quê? Que eu sou um bêbado Um inconsequente Com toda a razão, não é mesmo? Ô, 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 ô Não exagera Só tomou um porre numa festa Isso acontece com todo mundo, rapaz São as circunstâncias da vida Eu, por exemplo Perdi meu samba pro seu Você acha que eu vou ficar aqui me remoendo? Ah, não Eu perdi meu samba Mas eu conheci um compositor talentoso que nem você Isso é importante pra escola Candinho Há males que vêm pro bem Se você quiser eu posso te ajudar Você sabe que você tem em mim um amigo, né, Candinho? Eu tava bêbado Mas eu não esqueci o que tu fez por mim, Dirceu Fiz nada Tentou livrar minha barra na frente de todo mundo E essas coisas a gente não esquece Então escuta o meu conselho Vai falar diretamente com a Luciula O hotel escuta a esposa demais A verdade é que ela é a presidente do nosso presidente Tá me compreendendo? O que ela fala é leia, rapaz Aquele cara tá de quatro por ela Faz tudo o que ela pede Vai até ela Insiste Implora Eu tenho certeza que você vai conseguir seu posto de volta Você tem toda a razão, Dirceu Eu vou agora mesmo falar com ela Ih, não adianta Nessa hora ela tá lá pros lados do penduraçaia Todo dia de manhã a mulherada vai pra lá lavar a roupa Se eu fosse fosse eu falava com ela lá mesmo Tu não tem tempo a perder Obrigado pelo teu conselho, Dirceu Até Estou torcendo por ti, hein, rapaz E quem se atreve a dizer que eu sou o vilão dessa história? Agir de coração aberto, dê conselho de graça e tudo mais É isso aí, seu candinho Várias são as faces do diabo Esse lobo aqui tá disfarçado de bom conselheiro Enquanto você vai importuná-lo, Silo, pra que ela conserte as suas mancadas Eu vou nos ouvidos de Otelo soprar umas ideias pestilentas a respeito da nossa porta-bandeira E quanto mais ela se esforçar pra te ajudar Mais crédito ela vai tá perdendo com o marido E assim eu vou transformando a virtude dela em piche E enredando todo mundo nessa trama Fala Mangueira, fala Mostra a força da sua tradição Com licença da Portela, favela Mangueira, amor é o meu coração Fala Mangueira, fala Mostra a força da sua tradição Com licença da Portela, favela Mangueira, amor é o meu coração Dirceu, tô precisando falar contigo A essa hora da manhã ainda nem acordei, Jurandir Porra, Dirceu Nem dormi essa noite Ando preocupado E se descobrirem que fudeu, que provocou aquela briga Com todo respeito, Jurandir Deixa de ser otário Tava todo mundo bêbado na festa Ninguém lembra de nada Presta atenção Eu trabalho com a esperteza e não com a feitiçaria Essas coisas precisam de tempo Paciência Eu ando um pouco nervoso com essa situação toda Jurandir Jurandir Escuta O Candinho não foi expulso da harmonia? Não foi humilhado na frente de todo mundo? Então calma Calma Já te falei pra você confiar em mim A gente tá junto nesse barco Agora, por favor, vai embora Que eu não quero que fiquem vendo a gente o tempo todo junto Vai, vai, senão daqui a pouco eu tô desconfiando E ó, descansa Tu tá muito abatido Eu já tô indo Esse Zemaninha vai fazer besteira Vai acabar dando com a língua nos dentes Será que eu vou ter que apagar o homem? Que desagradável Estou lavando a minha roupa Lá em casa estão me chamando Dondon Dondon E saboa, muladrinho E saboa E saboa Oi, saboa E o que é meu E o que é meu E o que é dela Que venta com ela De tanto chorar E o que está seco Não sou do bem, não Voltemos pra casa Chamando Chamando Dondon E saboa, muladrinho E saboa E saboa Coim, sabo ano E saboa, muladrinho E saboa E saboa Coim, sabo ano Ô, Lucila Então quer dizer que Candinho já veio falar com você hoje de manhã, né? Já veio pedir arrego, menina, gente Era o homem mais desesperado do mundo, menina Ah, é, gente Mas olha, eu vou passar o dia inteirinho no ouvido do hotel Até ele botar o menino de volta na harmonia Nem que ele perca a paciência, viu? Faça isso, Lucila Faça isso, viu? Dirceu Passou a noite em quadro Coitadinho, estava inconsolado Parecia até que era com ele, viu? Ai, esse teu marido, hein, Marlene Tu devia agradecer a Deus Como Dirceu é um homem generoso, gente Mas então quer dizer que Dona Lucila agora virou advogada de Candinho, hein? Ai, meu Deus Gostei da provada E a Lucila, viu? Quando coloca uma coisa na cabeça Não há quem tire Ô, Lucila Se Candinho estiver te dando muito trabalho Você pode deixar ele comigo, minha filha Por aquele par de coxa eu faço qualquer negócio Olha aqui, garota Faça a mão de coco Não gosto nada disso, hein? O que você falou, Dirceu? Não, nada Nada Cara, era o Candinho que estava dançando com a Lucila? Não Eu não acho que o Candinho ia sair assim Parece até que está com culpa no cartório Ô, Telo, que bom que você chegou Meu amor, era o Candinho que estava dançando com você E o moleque dança com a beleza, viu? Calha essa boca, mulher Meu amor, você sabe que eu não gosto de me meter nos seus assuntos da escola Ah, mas é que eu não estou me aguentando Perdoa o Candinho, Otelo Ô, Lucila, o barracão está me esperando Eu estou cheio de coisa para resolver Depois a gente vê isso Ai, mas então nada Vai se resolver enquanto você não trouxer o menino de volta para a harmonia Meu amor, confia em mim Depois eu vejo isso Tá bom Mas olha Me promete que você resolve isso ainda hoje Até o final do dia Promete logo Ô, Lucila Eu nunca te neguei nada Tenha paciência, sim Preciso ir Tá bom Mas eu vou dizer para ele que até amanhã você dá um jeito nisso Ao amanhecer Ao anoimecer Canto em mano a viz fazendo o leão Homem se acorda de um leão Que são eles Eres, firiquitos Tem um peito forte, um novo organito Que são lindas as suas canções Quando a tarde vai morrendo Ai, meu Deus O trecúcio vem descendo Reúne-se O bando na rua Cheio de harmonia Com uma melodia Que faz dançar A própria lua Ao amanhecer Ao anoitecer Canto em mano a viz fazendo o leão Como se acorda de um violão Como se acorda de um violão E são eles Eres, firiquitos Tem um peito forte que tapa o veneno E são lindas as suas canções E são lindas as suas canções E são lindas as suas canções Ao amanhecer Ao anoitecer Tchau, meu amor Como minha mulher é linda Pode falar Tu gosta muito dela, não é? Amo Lucila como nunca meia outra mulher na minha vida E o Candinho sabe disso, é claro Ué, sei lá por que isso agora Não, nada Curiosidade Ele estava ensinando há pouco tempo ali no barracão Ele é sempre muito gentil Cheio de cortesia Besteira Besteira de quem tem o péssimo hábito De ficar observando a vida dos outros Rapaz, você não sabe como é que é Lucila? O cara chegou outro dia aqui no morro Ela fica com pena Fica tentando enturmar ele com o pessoal Eu nunca vi mulher tão generosa, sabia? Sempre pronta a ajudar os outros É verdade E eles parecem que tem bastante coisa em comum, não é? Afinal de contas, os dois vieram do asfalto Chegaram há pouco tempo no morro Ô, Dirceu Você considera o Candinho um sujeito honesto? Honesto? Quem? Candinho Honesto? Dizem que sim, é claro Tá, mas e você? O que você acha? O que eu acho? Ih, meu Deus, está aparecendo meu eco Peraí, você está me escondendo em alguma coisa? Ó, se você tem consideração pelo teu compadre Fala logo o que você está pensando, hein? Ô, compadre Tu sabe a admiração que eu tenho por ti A gente é parceiro Já fizemos tanta coisa juntos nessa vida O que que é? Tu está desconfiando de mim agora? Ô, Telmo Não, 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 não Muito pelo contrário Se tem uma coisa que eu tenho certeza É que você me irmou, meu parceiro Rapaz Sei também que você não é de ficar deitando falação por aí, não Justamente por isso que essas tuas pausas Esses teus silêncios estão me deixando preocupado Eu juro que considero o Candinho um sujeito honesto É isso aí, eu também acho As pessoas são o que elas aparentam ser Ou pelo menos deveria ser assim, não é? É isso, concordo Candinho, pra mim, aparenta ser um sujeito honesto Sincero É um pouco metido a galantia do Mas isso é porque é garoto novo Chegou há pouco tempo no morro Está fazendo um sucesso com a mulherada Coisas de juventude, Adelo Peraí, peraí, Dirceu Você está me deixando confuso, cara Fala logo o que você está pensando Vai, desembucha Mesmo que seja o pior pensamento Calma, Adelo, calma Talvez eu esteja sendo um pouco Um pouco maldoço nessa minha desconfiança, sabe? Vendo coisa onde não tem Mas, ó Se não fosse pelo teu sossego e pelo teu bem E pela minha honestidade e sabedoria Eu... Eu te falava o que eu estou pensando Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer, saber? Adelo, eu não estou aqui para ficar falando mal de ninguém, Adelo Eu não posso ser leviano assim Ainda vou descobrir o que você está pensando Tá, chega, chega Vamos mudar de assunto Foi um pensamento tolo Uma bobagem Olha, você tem que tomar cuidado Porque esse teu ciúme, hein? Ciúme é um monstro Quem entra dentro da gente Vai corroendo tudo o que vem pela frente Peraí, por que você está dizendo isso, hein? Ô, Dirceu Dirceu, você acha que eu vou viver minha vida em função de ciúme, rapaz? Inventando uma nova suspeita a cada mudança de lua? Não Muito pelo contrário Para mim, uma vez na dúvida já é o suficiente Mas eu preciso ver antes de duvidar Depois que eu duvidar, eu vou precisar de provas Elas existindo, aí sim É o fim do amor e do ciúme Fico contente, meu compadre Agora eu já posso ser franco e te mostrar minha fidelidade Tu é um sujeito bom Equilibrado Até um pouco ingênuo às vezes Mas, ó Presta atenção no que eu vou te falar Eu estou te falando sem ter prova nenhuma Cuidado com a tua esposa, Otelo Essa mulher não é daqui, não é do morro Tem hábitos diferentes dos nossos Observa o jeito que ela fica na presença de Candinho Os dois têm hábitos parecidos Vieram do asfalto Por outro lado, Candinho é um sujeito novo Sedutor Olha, Deus me livre se eu tivesse indo injusto Era isso que você tinha para me dizer? Ela não enganou o próprio pai para se casar contigo? Soube fingir tão bem que o velho parecido fica do cego Eu estou errado Verdade Pois é Ai, Otelo Isso tudo é culpa minha É que a última coisa na vida que eu quero é te ver sofrendo, meu compadre Esquece, esquece isso que eu te disse Tá certo, obrigado, tá? Eu só estou te falando isso em nome da nossa amizade Tu não vai ficar procurando cabelo em ovo agora Otelo Ai, tu ficou perturbado Por isso que eu não queria ter aberto a minha boca Tinha quieta, compadre Eu não estou perturbado Considero a Lucila uma mulher honesta Deus abençoe a élite Dê muito juízo nessa cabeça Tá certo Tá certo Agora eu preciso ir lá para o barracão Que o pessoal está me esperando Tu está indo para onde, Otelo? O barracão é para o outro lado? Verdade Eu estou com a cabeça meio virada Desencana, malandro Desencana Deixa o tempo resolver da maneira que ele quiser Mas enquanto isso eu acho que Não custa nada você manter o candinho fora Da harmonia da escola E observar como é que a Lucila se comporta na presença do menino Mas, ó Fica tranquilo Que tiver que ser, vai ser Agora vai Vai que o pessoal está te esperando lá no barracão E, ó Cuidado para não ver coisa onde não tem A semente foi plantada Agora é ter paciência e esperar que o mal se espalhe É, cidadão samba Deus me inventou para desespero do diabo Eu fiz do samba Eu fiz do samba catedral do inferno Louco Muito louco Endoidecido Vou fazendo da minha vida tudo aquilo que bem quero Agora vai ser tudo diferente É olho por olho É dente por dente Não faço mais opção Rasguei o meu diploma de bobo Não sou mais cordeiro Agora sou louco Em qualquer situação Guerra é guerra Pau no furro Aferro e fogo Mudei as regras do jogo Dou cartas na tapiação É a lei do cão É a natureza Não dou moleza Não tem pra ninguém Primeiro eu Segundo eu Se me guardo Eu também É a lei do cão É a natureza Não dou moleza Não tem pra ninguém Assim procedendo Eu vou vivendo muito bem É guerra É guerra Chega de demanda Chega Com esse time Temos que ganhar Somos da estação Primeira Salve o morro de mangueira Eu já sei até o que foi Isso é porque a escola Está sem diretor de harmonia Não é não Otelo Também né Candinho resolveu vacilar Justo no carnaval Tira o nome do meu Candinho da boca Que ele não teve culpa de nada Olha chega Todas vocês Fiquem tranquilas Que eu sei o que eu tenho que fazer Olha aqui Olha o jeito que você fala Com a gente Menino Estamos dando um duro danado Para fazer suas fantasias E precisava botar 25 homens Na bateria Otelo Otelo Eu queria que você fosse Comigo na Célia Para te mostrar o vestido Não Agora não vai dar não Lucila Estou cheio de coisa Para fazer Não está vendo Nossa Mas que jeito de falar Está tudo bem Está passando bem Otelo Não Eu não estou bem não Lucila Eu estou com uma dor horrível Sabe Bem aqui No meio da testa Isso é tensão Enquanto você não resolver Esse problema da harmonia Isso não vai passar Otelo Me ouve Perdoa o Candinho O arrependimento dele É sincero E aqui em Mangueira Não tem ninguém como ele Para tomar conta da harmonia Deixa de ser turrão Homem Faz isso pela escola Esse lenço É pequeno demais Para estancar minha dor Otelo Onde é que você vai? Você não falou que a Célia Está esperando a gente? É, mas Chega de ninguém Vamos embora Estou cheio de coisa Para fazer, Lucila Desculpa Não queria te atrapalhar Vambora, mulherada Vambora Porque essa fantasia Está ficando do cacete Está linda Calma 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 Ainda bem que eu encontrei Viu Dirceu vive me pedindo Para pegar esse lenço Para ele Ah, mas eu tive Uma ideia melhor Eu vou copiar um igualzinho Não custa nada Fazer um agrado Para o meu maridinho E amanhã mesmo Antes que a Lucila perceba Eu já vou ter devolvido Eu para falar sozinha agora, mãe? Ai, credo, homem O que você está escondendo aí? Nada Nada? Nada Quer dizer É uma surpresa Surpresa? Para mim? Deixa de bobagem Mostra logo O que é? Vai, vai, vai Ah, Dirceu Me diz, hein O que é que tu me daria Em troca desse lenço? Você roubou o lenço da Lucila? Lógico que não Ela deixou cair Eu peguei Eu não quero que ninguém saiba Que eu estou com esse lenço Dirceu, o que é que tu quer com isso, hein? Esse lenço foi presente de casamento do Otelo Para a Lucila Me dá que eu faço Tira a mão Me tira a mão O que é que tu quer com isso? E desde quando que eu tenho que dar satisfação da minha vida para você, hein, Marlene? Tchau, quieta, porra Mas é que a coitadinha vai ficar procurando feito uma louca Depois eu devolvo Tu vai ficar me olhando? Vai ajudar a nininha com a bandeira antes que alguém perceba alguma coisa Vai! Ai, um estúpido Isso vai me servir Esses detalhes tão pequenos São, para um ciumento, provas tão seguras quanto a Sagrada Escritura Chega de demanda, chega Com esse time temos que ganhar Somos a estação primeira Salve o Morro de Banqueira Chega de demanda, chega A insônia me leva à loucura e faz da noite uma tortura Minha triste figura é o retrato da desilusão Dói no peito a ingratidão Eu não merecia isso Sofrer é a minha sentença e essa dor para aliviar Só a morte Eu já procurei a sorte, eu não encontrei Ai, meu Deus Tenha dó de mim Não merecia viver assim Já não me dá mais prazer em Contemplar o luar pelos buracos do meu barracão Que não é mais um palácio encantado Pois eu estou magoado e ferido no coração Seu amor é isso que encontrei, então nunca mais eu amarei Meu veneno está fazendo efeito Não adianta alfazema, nem alecrim, nem as rezas da tia fé, nada Nada é capaz de devolver o sono tranquilo a esse infeliz Meu veneno já tomou todo o seu corpo Fiquei sem esperança Minha estrela já não brilha Perdeu todo o seu fulgor Só me resta sofrer com paciência Pelo bem da existência Meu farol se apagou Vá de reto, satanás Some daqui Você já me torturou bastante Nada pior do que essa suspeita Era melhor ter sido iludido mil vezes do que estar consciente dessa traição Quando meu pensamento era livre, eu dormia bem à noite Eu me alimentava bem Eu era feliz Eu seria feliz Mesmo que o morro inteiro se deitasse com ela Desde que eu não soubesse de nada Eu não sentia o gosto de candinho nos lábios de minha mulher Mas e agora? Agora adeus mente tranquila Adeus alvorada no morro Adeus escola de samba Adeus mangueira Adeus Minha vida perdeu sentido Não, Otelo Por favor, não fale assim Eu estou me sentindo culpado de ter se contado Não se faça de besta comigo, disse eu Encontre prova de que a minha mulher é uma prostituta E não adianta fugir Eu quero uma prova definitiva Ou então eu vou retalhar esse seu corpo inteiro E te atirar na primeira vala que eu encontrar Eu acabo com a sua raça, seu cão miserável Que o céu te proteja, Otelo Você está fora de si Eu prefiro sair da escola Eu prefiro sair da mangueira, se for assim Eu sabia que ia acabar sobrando pra mim Essa é a recompensa por eu ter sido tão honesto e leal a ti Não fica de seu Talvez seja a verdade que você diz Não, agora quem não quer ficar sou eu Eu preferia me passar como um ladrão Como um traidor Me perdoa, disse eu Me perdoa A minha cabeça está confusa Eu não sei no que pensar Eu preciso de provas, disse eu Por favor, eu preciso de provas Que provas você quer, Otelo? O que você quer que eu faça? Você quer pegar os dois na cama? Morte, maldição! Isso não vai ser fácil, Otelo Mas tem uma outra saída Você aceita uma prova circunstancial? Então me escuta Na semana passada a gente passou uma das noites aqui no barracão em Claro Eu não conseguia dormir por causa de uma dor de dente Com muita dor de dente E o Candinho não parava de falar durante a noite Coisa de sonâmbulo, sabe, Otelo? Sabe o que ele falava pra mim? Você sabe? O que homem fala? Minha querida Lucila Nós precisamos manter o nosso amor em segredo E ele pegava pelas minhas mãos E pelos meus braços Como se ele quisesse me dar Me dar um beijo Um beijo na boca, Otelo E ele repetia pra mim Maldito destino que te jogou nos braços de Otelo Patife Ai, era só um sonho, amigo Mas o sonho reflete a realidade de seu Meu Deus Mas é claro Isso me confor... Isso me comprava uma outra coisa, Otelo O que? Fala logo Você conhece um lenço? Um lenço bordado com pétalas rosas Claro, disse Foi o primeiro presente que eu dei pra ela, porra Pois é Ontem eu vi esse lenço das mãos de Candinho O que? Antes ela tivesse mil vidas Porque uma só não vai ser suficiente pra minha vingança Meu coração tá gelado Dentro do meu peito cresce um ódio, disse Eu quero sangue Sangue Eu juro pela tempestade Pelo céu eterno Pelos raios e trovões Pela escuridão do inferno Que essa mão que eu estendo agora Logo brilhará com o fogo da vingança Não se levante ainda Eu juro pelo sol Pelo sol que dá vida a essa terra E ilumina todos os becos e vielas deste morro Que o meu coração, Otelo A minha alma e as minhas mãos estão ao seu serviço Não importa o que você me peça Deus, Onipotente Criador Olha só Olha só Olha só Olha só Pra esse pobre sofredor Tem pena Sofrer assim já é demais Sou uma alma perdida que não tem na vida nem um minuto de paz Sou uma alma perdida que não tem na vida nem um minuto de paz Deus, Somente Deus, Onipotente Criador É que poderá aliviar a minha dor Tem pena Sofrer assim já é demais Sou uma alma perdida que não tem na vida nem um minuto de paz Sou uma alma perdida que não tem na vida nem um minuto de paz A CIDADE NO BRASIL 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 DE PAIS A CIDADE NO BRASIL 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 Ela era de santo Previa o futuro das pessoas Diz pra minha mãe Que enquanto ela guardasse Aquele lenço Ela teria pra sempre O amor do meu pai Mas que se por acaso Algum dia ela perdesse Ou se desfizesse dele Todo aquele amor Murcharia Assim como murcham as rosas E se transformaria em ódio Antes de morrer Minha mãe me entregou o lenço Diz que era para eu entregar para a mulher que fosse casar comigo Por isso muito cuidado com ele, Lucila Ele é tão importante quanto sua própria vida Perder ou dar ele a alguém, disse ela É maldição na certa Será possível? É verdade, ele tem magia Eu preferia nunca ter visto esse lenço em toda a minha vida Por que você está dizendo isso? Que jeito mais estúpido de falar, Otelo Olha aqui, Lucila, se você perder o silêncio, vai tratando de encontrar Mas eu não perdi Então onde é que ele está? Otelo, você fala de um jeito, parece que você está me ameaçando Eu quero saber, onde é que está o lenço que minha mãe me deu E que eu te entreguei no dia do nosso casamento Responde, Lucila Eu não vou te responder isso agora Você está tentando mudar de assunto, está tentando me deixar nervosa Para me fazer esquecer a promessa que você me fez Que diabo de promessa que eu te fiz? Você me prometeu que ia conversar com o Candinho Que de hoje não passava Onde é que está o lenço? Por favor, Otelo, eu te imploro O Candinho é o homem certo para a harmonia O lenço! Você mesmo falou que ele é teu sucessor na escola Compôs até um samba para ele Desde quando eu preciso de um sucessor aqui na escola? Ai, deixa de ser orgulhoso, homem Você sempre reconheceu o talento do menino Agora seca! Levanta essa cabeça Levanta essa cabeça E olha para mim Me diz quem você é Eu sou tua esposa Que te ama e te admira desde o primeiro dia que te viu Nossa mentirosa Por que essa agressão toda agora, meu Deus? Você não tem vergonha de se fazer de santa não, não é? Por piedade, Otelo, do que você está falando? Maldita traidora Traidora? Mas com quem? Por que? De que forma? Otelo, me diga! Some daqui Fora daqui Some daqui, sovatinha! Sai daqui! Eu não sou isso que você está dizendo Deus sabe que eu sou fiel Acredita em mim, meu amor Eu nunca fiz nada para você desconfiar de mim Não chega perto de mim Eu tenho nojo de você Eu tenho nojo de você, Lucila Nojo! Ai, meu São Jorge! Por favor, me ajuda Que dia mais pesado e horrível, Otelo Olha para o meu rosto Me diz se essas lágrimas também são falsas De mentira! Até hoje Eu não conhecia Nem tristeza, nem sofrimento ao teu lado Me dá a tua mão Me perdoa, Lucila Eu confundi você com uma putinha Que eu conheci em São Cristóvão E que se casou com Otelo Do teu fingido amor Pouco me resta Eu lembrei a gente da festa e do prazer Como o veneno que faz mal Horrivelmente Alguém inocente bebe sem saber Mas guardarei para sempre mesmo Sem querer em minha pobre boca O desprezer Tanto amargor de um beijo Que me deste falso, nebuloso, agreste Restos mortais do teu nefasto amor A luz negra de um destino cruel Ilumina um teatro sem cor Onde estou desempenhando o papel De palhaço do amor Vai, beija-flor Beija-rozeira Faz-me lembrar Do meu amor Hoje estou triste Sinto saudade Volta pra mim Felicidade Pobre de quem Desiste da vida A dor me abraça E é tão cruel Minha esperança é Deus no céu Sempre só Eu vivo procurando alguém Que sofra como eu também Mas não consigo achar Sempre só E a vida vai seguindo Assim Não tenho que me enrolar De mim Estou chegando ao fim Estou chegando ao fim Não tenho que me enrolar Ainda não tem que me enrolar Oi, compadre! Pô, Jurandir, dona Neném caprichou nessa fantasia, hein? Tão bonito, pode falar. Todo sapo tem seu dia de prensa. Odisseu, tu tá sabendo que o Candinho tá querendo sair na bateria? Ô, Jurandir, não começa a misturar as coisas. Deixa o Candinho sair em outro setor, senão até o vento vai te falar. Anda! Cadê a prova, vai! Eu quero uma prova definitiva. Eu falei com ele, Otelo. Ele é Lucila, ele... Ele confessou. Não, na verdade, eu não tenho certeza do que ele fez com ela. A história é essa, disse eu. O que ele fez com ela? Ele se deitou. Com ela? Com ela, sobre ela, em cima dela. Eu não sei como é que se fala uma coisa dessas, Otelo. Se deitou com Lucila. Se deitou com a minha mulher. Mas que imundice! Isso me dá nojo. Esse sujeito tem que morrer. Primeiro ele tem que confessar e depois tem que morrer. O lenço. Confissões. O senhor lá. Traidora! Meu remédio está fazendo efeito. Nunca pensei que fosse tão fácil destruir um casamento. O que está acontecendo aqui, Dirceu? Ele está tendo um ataque de epilepsia, Candinho. Deixa eu te ajudar. Não se mete, não se mete. Deixa a crise passar por ela mesmo. Eu já sei como é que são essas coisas. Olha, eu acho melhor você ir embora porque se o Otelo desperte te ver aqui vai ficar furioso. Vai indo para a bateria que eu quero falar contigo ainda hoje. Tu está melhor, Otelo? Ele confessou, Dirceu. A tua cabeça está doendo? Tu está debochando de mim, porra? Isso, compadre. Eu estou tentando te ajudar. Olha só. Eu fiquei de conversar com o Candinho lá embaixo na bateria. Eu só preciso que você se esconda e observe os trejeitos de deboche de cinismo do malandro. Eu vou fazer ele confessar quanto tempo ele está tendo esse caso com a tua mulher. Preste atenção. Agora eu vou falar com o Candinho sobre a safada da neninha. Ele vai rir. E quanto mais ele rir, mais enfurecido o Otelo vai ficar. Ao trabalho. Eu não consigo ouvir direito. É que o safado ainda ri. Eu não consigo entender. Mas parece que ele está apontando vantagens sobre mim. Cachorro! Nininha! Oi, Nininha! Além de ser a melhor passista dessa escola, tu está mais bonita, hein? É, gostou da fantasia? Não, mas não é para o teu bico não, cafajeste. O que houve? Por que você está tão brava? Onde é que tu armou isso aqui, hein? É uma lembrança das tuas amiguinhas? Não, não. Eu juro que não. Então de quem é? Eu não sei, Nininha. Isso daí apareceu lá no meu quarto um dia. Surgiu. Ah, surgiu. O lenço aparece no teu quarto e você não sabe quem deixou lá. Toma, Luca! Isso aqui é de uma das tuas vagabundas que eu sei. Toma! Devolve para a dona. Fica com ela. Não quero mais saber. Ô, Nininha, peraí, peraí. Não vai embora senão. Não, e tem mais. Hoje no desfile tu finge que não me conhece, garoto. Para mim você morreu, seu safado. Esse é o meu lenço. Tu vai atrás dela, Candinho. Tu vai deixar a moça sair assim. É melhor mesmo. Eu vou amansar a fera porque vai que ela faz um escândalo durante o desfile, não é? Como é que eu faço para acabar com esse infeliz, seu? Tu viu como ele ria do próprio pecado? Calaio. E o lenço? Tu viu o lenço, Adelo? Maradita. Devossa. Aí, pessoal, vamos preparar para desfilar. Por aí. Seu! Vambora, Adelo. Eu quero aquela podreça no inferno. Pois vai morrer ainda hoje. Está pensando o que me fazer de corno? Na frente de todo mundo. Me arranje um pouco de veneno, Adelo, ainda hoje. Veneno não, Adelo. Estrangula a Lucila na cama de vocês. No mesmo lugar da traição. Esses dois vieram lá de baixo para trazer maldição aqui para o morro. Acerto, Adelo. Eu vou fazer o que você está me dizendo. Ainda hoje vai se fazer justiça. E quanto ao Candinho? Deixa que até quarta-feira de cinzas ele desaparece. Ótimo. Jurandir. Jurandir, vem aqui. Eu estou precisando falar contigo. Porra, tu esqueceu de mim, né? Não, eu estou cheio de coisa para resolver. Tenha paciência. Ah, tu está sempre pedindo paciência, mas ela não olha na minha cara. E ainda por cima, tem esse malandro do Candinho que não dá descanso um minuto. Exatamente sobre isso que eu quero falar contigo mais depois do desfile. Vamos embora, vamos embora. Vai. Cenário de bom brante do folclore brasileiro. A mangueira apresenta a história do samba verdadeiro. Música de origem bem distante, de uma era tão marcante, que enriqueceu nosso segredo. As diversas regiões, entroaram as canções, era um festival de alegria. Foi assim, com sedução e fantasia, que desmontou o nosso samba. Com grande euforia, com grande euforia. Com grande euforia, com grande euforia. Saudações, mangueirenses! Que surpresa, maestro! O desfile foi espetacular! Oh, dia a ver! Otelo, você estava formidável, meu amigo! Meus parabéns! Obrigado, maestro! Vocês precisavam ver a cara dos americanos. Eles não acreditavam no que estavam vendo. Ficaram de boca aberta, com a cara no chão. Aliás, a história da gravação está confirmada! Nossa, pera! A gravação, o que é a gravação? A gravação, Otelo, com aquele gringo lá, o Stokowski. Mas como é que é o nome? Stokowski. Aliás, Otelo, eu trouxe aqui uma listagem. O nome dos compositores que eu acho que devem participar. Dá uma olhadinha e vê o que você acha. Ai, tia fé, esses homens vão ficar tudo bestos, imagina! Gravando o disco lá para os Estados Unidos! Olha, eu não tinha lhe visto aí, Lucila. Lucila, Lucila, você é a nossa rosa do povo. Surge do asfalto para embelezar o carnaval. Ô, minha filha, quanto carisma, hein? Parece até que nasceu em Mangueira, né? Que exagero, maestro. Ô, Dirceu, eu fiquei impressionado com esse compositor novo, o Candinho, não é? Candinho, exatamente. Que samba maravilhoso, uma linha melódica espetacular. Eu estava pensando em incluí-lo aí nessas gravações. É isso, vamos chamá-lo para a gravação. Ótimo, ele é um bom compositor. Bom é você. Ele é excelente. Escreve o que eu estou falando. Esse samba vai entrar para a história. Aliás, cadê ele, que eu não estou vendo por aqui? Ih, maestro, acho que ele não sobe para o morro hoje, não. Ele anda meio chateado. Chateado? É. Todo mundo cantando o samba dele no carnaval e ele fica chateado. Ah, e ele e o Otelo se desentenderam. Mas quem sabe o senhor não ajuda a reverter essa situação, querido maestro. Você tem certeza disso? O que você disse, meu amor? Não, não, ele não está falando com a gente, não. Ele está conferindo a lista, minha filha. Mas essa briga foi tão séria assim? Ah, irresponsabilidade de garoto. Mas olha, pela admiração que a gente tem por ele, a gente queria que você terminasse. Candinho, no futuro vai ser importante para a mangueira. No futuro não, minha filha. No presente. Escreve o que eu estou falando. Esse rapaz é um gênio, é um talento promissor. É mais um gênio que a mangueira cria e que não se pode negar. Maldição. O que você está dizendo, Otelo? Seja mais sensata. Ele parece irritado. Vai para o inferno, sua cínica dissimulada. O que você está dizendo? Mas o que é isso, Otelo? Controle-se. Peça perdão à Lucila. Ela está chorando. E seu demônio em forma de mulher, maestro. Suas lágrimas não me comovem mais. Eu não quero nunca mais olhar para a tua cara. Some daqui. Volta para a casa do seu pai. Volta para São Cristóvão. Some daqui da mangueira. Minha presença te ofende. Então vamos embora. Não. Vem me seguir lá. Uma moça tão dedicada. Tão doce. Você está muito transtornado, meu filho. Você precisa acalmar os seus nervos. Não se mete nisso, Tia Fer. Peça desculpas para a sua mulher. Vai. Isso mesmo, Otelo. Você está de cabeça quente. Chame aqui. Peça perdão. É isso que vocês querem, olha. Está certo. Lucila. Eu gostaria de te pedir desculpas. se você pode vir aqui, por favor. Eu queria aproveitar e te pedir desculpas na frente de todo mundo e anunciar a minha saída daqui da escola. A estação primeira não precisa mais de mim. Já tem um novo sucessor, não é? Um novo gênio do samba, não é? Boa noite. Está aí. É só falar no diabo. Lucila. Como porta estandarte da nossa escola, eu gostaria que você dançasse com o novo presidente da estação. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá. Eu gostaria de ouvir uma salva de palmas para o novo presidente da estação primeira. Vamos embora, gente. Eu disse para aplaudir. Eu disse para você dançar com o cantinho, meu senhor. Dança, porra! Não se mexe com ela! Da minha mulher cuido eu. Antigamente, meu sorriso despertava felicidade e inspirava amor. Agora só resta tristeza em meus olhos e angústia em meu coração. Nada, nada será capaz de secar essas lágrimas de dor que gorem do meu rosto. Minha alma está gelada. Cumpri sentimentos de morte. Não, não. Vem, Marlene. Levanta, levanta. Vai. Leva ela. Você foi muito injusto com a sua mulher. Logo ela que lutou tanto para ficar ao teu lado. Cuidado, Otelo. Você vai muito mal, meu filho. Cuidado, que o vento te leva e você vai. O que é? O que é que vocês estão olhando? Da minha vida com do erro. Eu nunca imaginei que o Otelo fosse capaz de uma coisa dessas. Imagina, esbofetear a Lucila na frente de todo mundo. Realmente não é uma cena bonita, maestro, mas eu queria ter certeza de que essa foi a única vez. Como é que é? Então ele tem o costume de bater nela? Ele é o que é, maestro. Mas que decepção, viu? Eu não costumo me enganar assim tanto com as pessoas, sabia? Vem. Boa noite, Dirceu. Boa noite, maestra. Boa noite. Boa noite, maestra. Boa noite. Então, vai continuar a me fazer de palhaço? O que é isso, Jurandir? Escuta. Lucila, só tem olhos para o Otelo. Nem sabe que eu existo. Jurandir, você está sendo muito injusto comigo. As suas palavras não valem de nada, Dirceu. E tem mais. Eu vou dizer para a Lucila que foi eu e você que arrumamos confusão. Não, não, não. Assim, pelo menos, a minha consciência fica mais tranquila. Jurandir, você tem razão de estar chateado comigo. Eu consegui o que queria e você não. Mas usa a sua inteligência a seu favor. E se em dois dias você não tiver a Lucila nos seus braços, pode me passar na valha sem piedade. Eu não estou entendendo aonde você está querendo chegar. É o seguinte, do fim do casamento de Otelo e Lucila, cuido eu. Mas a gente tem que dar um jeito de tirar o candinho da parada. Como assim, tirar o candinho da parada? Estou falando de apagar o sujeito. O que é isso, Dirceu? Eu nunca matei ninguém. Para tudo na vida tem a sua primeira vez. Escuta, o Otelo nos bufetiu a Lucila na frente de todo mundo. Não disse que ela tinha um caso com um candinho? Tu está me entendendo agora por que esse homem tem que ser apagado? Estou fora, Dirceu. Olha só, eu sei onde o candinho está agora. Vem comigo que no caminho eu te explico a situação. Vambora. Vem, vem, vem. Vambora. Vambora. Marlene, me ajuda aqui. Quando eu morrer, eu quero ser enterrada junto com a bandeira da escola. Ih, que papo mais besta, Lucila. Ficar falando em morte em pleno domingo de carnaval, eu, hein? Eu estou tão infeliz, Marlene. Oh, minha amiga. Olha, eu sei que é difícil, mas tenta esquecer o que aconteceu, vai. O pior é que nem depois de toda essa humilhação eu consigo parar de gostar dele. Que barulho foi esse? Mas deve ter sido só o vento. Marlene. Hum? Você acha mesmo que uma mulher seria capaz de cometer um pecado desse? Contra o próprio marido? Seria sim, sem a menor dúvida. E você? Você teria coragem de fazer uma coisa dessas? E você não? Tu não seria capaz não, Lucila? Não, sobre essa luz que nos ilumina. Claro que não. Eu também não. Sobre essa luz que nos ilumina, não. Eu preferia mesmo fazer no escuro, viu? Duvido. Você está de brincadeira, Marlene. Ih, minha filha. Palavra de honra, viu? E depois de ter feito, negava tudo. Ficava o dito pelo não dito. É lógico que eu não ia fazer uma merda dessa. Por conta de um trocado qualquer não, viu? De um vestido, uma fantasia de baiana. Mas quem? Quem iria pensar duas vezes antes de botar um par de chifre na cabeça do marido? Se isso não fosse render pra ele a diretoria, a presidência de uma escola? Ah, minha filha. Por uma coisa dessa, ó. Enfrenta até o purgatório. Eu não acredito que exista uma mulher assim, Marlene. Uma não. Uma dúzia. Todas esperando a oportunidade de aparecer. Ai, quer saber? Chega de papo. Vem cá. Tu tem certeza que não quer que eu fique aqui contigo? Eu estou bem. Qualquer coisa eu te chamo. Sei. Obrigada, minha amiga. Tá bom. Mas, ó. Tu estava linda pra cacete, viu? Eu estou te falando, mulher. Tu foi a porta-bandeira mais bonita que eu já vi passar em toda essa avenida. Eu estou lembrando de uma música que a minha avó costumava cantar toda vez que ela sentia saudade do meu avô. Ela morreu cantando essa música. Bate outra vez com esperanças no meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que matam de ti. Ai, devo agir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhava os meus sonhos. Queixo-me as rosas, mas que a minha avó costumava cantar toda vez que a minha avó costumava cantar toda vez que eu já vi. Queixo-me as rosas, mas que a minha avó costumava cantar toda vez que a minha avó costumava cantar toda vez que eu já vi. Confia em mim, coragem, agora se coloca na sua posição. Eu vou marcar o couro desse maandro com a minha navalha. Se ele mata Candinho, se Candinho mata ele, de qualquer forma eu saio ganhando. Seria melhor se os dois se matassem de uma vez. Enfim, ou essa noite resolve minha vida ou acaba com ela de vez. Ouviu? Eu conheço esse espaço, se escude de seu. Que desgraçado está chegando. Eu não devia ter feito isso. Eu sou um imbecil. Seu assassino! Assassino! Ai meu Deus, aconteceu uma desgraça. Tem alguém gemendo, tia Fer. Você está conseguindo ver? Não, está muito escuro. Vocês ouviram um grito? Aqui! Aqui, Dirceu! Me ajuda, por favor! Eu estou ferido. Meu Deus do céu, piorou! Candinho! Que é isso, compadre? Quem te fez isso? Eu não sei. Eu acho que eram dois. Um fugiu para lá, o outro deve estar caindo aqui perto. Se eu desculpe, quem fez uma coisa dessas? Calma, gente. O Candinho está precisando de ajuda. Alguém me ajuda? Por favor, alguém me ajuda? É ele! É o sujeito que eu peguei! Assassino! Filha da puta! Quem é o seu cão desumano? Traz a lamparina aqui, gente! Traz a lamparina aqui! Jurandir! Não, meu Deus! Por que ele faria uma coisa dessas com você, Candinho? Jurandir? Mas eu mal conheci ele direito. Isso deve ser cachaça! Deve ser mulher! Uma vez ele me disse que detestava te ver de papo com a nininha. Ele deve ser chegado naquela garota. O que está acontecendo aqui? Que gritaria é essa? Ai, Jurandir tentou matar o Candinho e acabou levando uma pior. Porra, mulher, mas tu só se mete em crenca. Não consegue ficar quieto, não? Ô, Marlene! O garoto não teve culpa. Foi uma emboscada. O que vocês estão fazendo aqui? Mais uma do teu Candinho. Candinho, meu amor! Tia Fé, estanga esse sangue direito! Eu estou fazendo o melhor que eu posso, minha filha. Vamos lá pra casa. Lá vai ser mais fácil de cuidar dele. Marlene! Corre! Vai avisar pro hotelo. Diz que o Candinho foi ferido. Enquanto isso, a gente vai ajudar a nininha na casa do Candinho. Vamos fora, gente! O garoto está perdendo sangue aqui! Vai, vai, vai! Isso. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Não pense que seu sorriso vai me trazer a paz. Com a maldade que você me faz, meu coração não lhe aceita mais. Sinto que o nosso amor hoje caiu em esquecimento. Seus olhos só querem ver meu sofrimento. Eras o meu mundo, eras o meu bem. Mas agora tudo é cinza. Tu vivias no meu ninho, eu vivia muito bem. Mas agora sim tenho carinho, não tenho meu mundo também. Tu plantastes a semente do mal. Me ensinastes a ser tão desigual. Mas não é me ofendendo que serás feliz. Hoje sou o erva da linha. Porque tu és minha raiz. Cuidado que o vento te leve e você vai. Cuidado que o vento te leve e você vai. Você tá ficando acabado. Você tá sumindo. Já vieram me contar. Que tudo isso é paixão. E você vai acabar. Morrendo do coração. Vai mal. Cuidado que o vento te leve e você vai. Cuidado que o vento te leve e você vai. Cuidado que o vento te leve e você vai. Cuidado que o vento te leve e você vai. Cuidado que o vento te leve e você vai. Te leva e você vai Perdoe, meu Deus Mas eu preciso fazer justiça Eu não vou derramar seu sangue Nem ferir sua pele branca e suave Mas ela tem que morrer Ou então me trairá com outros homens Nem o seu doce suspiro vai me fazer mudar de ideia Um último beijo Um beijo fatal O Telo? Sim Não vem deitar? Você já rezou essa noite? Por que essa pergunta? Eu não mataria sua alma se ela não estivesse preparada Você tá falando em matar? Pede perdão pelos teus pecados, anda Mas o meu único pecado é o amor Você ama Candinha Não, não, não é verdade Você entregou o lenço que eu te dei pra ele Não, eu jamais faria isso, eu juro Cuidado com o perjúrio, Lucila Eu jamais, amei Candinha Eu jamais te trai em toda a minha vida Meu amor, pergunta pra ele Ele vai te confirmar Ele nunca mais vai falar O quê? Ele tá morto? Morto? Ah Ele foi traído e eu destruída Você ainda ousa chorar por ele Você não tem vergonha? O Telo, por favor, O Telo Eu te imploro, tem piedade Não me mata Calma sua boca, sua vagabunda Não, não Volta aqui, Lucila Volta aqui, cala a boca, sua vagabunda Fica quieta Não, não, então pelo menos meia hora Tem um minuto a mais Você precisa acreditar em mim Nunca mais É uma última frente É tarde demais O Telo O Telo O Telo, preciso falar Que você, O Telo Não sente O Telo O Telo, outra coisa, O Telo O Telo O Telo, não sente O que é que foi, Marlene O Telo, acabou de acontecer um crime horrível É culpa da lua Quando ela se aproxima da terra e cita loucura nos homens Candinho matou Jurandir Jurandir e Candinho morreram? Não, o Candinho tá vivo Candinho tá vivo, não é possível Ai de mim Socorro, o que foi isso, meu Deus? Lucila, Lucila, fala comigo, Lucila Fala que eu tô com a madre Minha Nossa Senhora Quem foi que te fez isso? Eu a matei Ela amava Candinho E que eu queime no inferno Se isso não for verdade O teu marido sabia de tudo Meu marido? Sim, o teu marido Ele vai te confirmar Que ela te traia com Candinho Ela nunca foi honesta Você que é muito ingênua, Marlene Meu marido, Telo Ele me contou tudo Ficava revoltado com a safadeza desses dois Pode perguntar Meu marido É, o teu marido Eu já te disse isso, porra Se ele te disse isso Ele mentiu E que a alma dele apodreça dia após dia no inferno, Telo Você foi um estúpido Eu ia acreditar nessa história A Lucila é a mulher mais pura e verdadeira Que eu já conheci em toda a minha vida Ela te amava Te amava como nunca amou ninguém antes, Telo Vem não Vem não, que eu não tenho medo de você, seu assassino Assassino, socorro O Telo matou a Lucila O Telo matou a Lucila O que houve, Marlene? Ai, diz Senhor, ainda bem que você veio Desmente esse homem Ele tá dizendo que você contou pra ele que a Lucila era infiel Eu sei que você não fez isso Você não pode ser tão canalha assim Fala alguma coisa, homem Meu coração tá puto Eu vou arrebentar Eu falei o que eu O que eu pensava O que eu achava que era verdade Mas alguma vez Você disse que a Lucila era infiel Que ela era desleal Falei Seu maldito mentiroso E você ainda foi dizer que ela andava de casa com um cachinho Tadinho, segure Eu não vou sair daqui E segure essa tua língua Eu não vou segurar minha língua, porra nenhuma A Lucila foi morta Foi assassinada Você acha que eu vou ficar de boca calada? Foram as suas mentiras maldosas Que te garam esse assassinato Não se espantem Tudo o que o Giseu me disse era verdade Isso foi maldade Foi traição Você tá louca, mulher Vai pra casa Eu não vou arredar meu pé daqui Aliás, Giseu Pode ser que eu nunca mais volte pra casa Já chega, chega, chega Agora chega Isso, grita Pode gritar Mas você nunca vai conseguir se livrar dessa cupotelo Você matou a mulher mais doce e inocente Que já existiu nesse mundo Ela me desonrou na minha própria cama E pra piorar Ainda presenteou o caralho com o lenço que era da minha mãe O que tinha sido meu presente de casamento pra ela O Dirceu é testemunho Meu Deus Que horror Que horror Deixa de ser estérica, mulher Bota o demônio, Dirceu Mas o que é isso agora? Oluco Othello, como você foi estúpido se deixando enganar dessa maneira Fui eu que encontrei esse lenço por acaso e dei pro Dirceu Mentira É mentira Essa safada era culpa e se dá um filho lá Oluco Tá maluco, meu compadre? Levantar a navalha pra tua própria mulher? Othello, eu juro que eu tô falando a verdade Othello O Dirceu vivia atrás de mim pedindo pra eu roubar esse lenço Eu não sabia por quê Eu não entendia por quê Tão sem insistência Eu não sabia que era pra uma barbaridade dessa Seu motivo Eu vou te matar Eu vou te matar Não Como você foi cruel até A Lucila só tinha olhos pra você Que a minha alma seja abençoada Pois eu tô falando a verdade Ai Nunca pensei que num dia de festa como esse a tragédia fosse se abater sobre as nossas casas Pobre Marlene Infeliz Lucila que deixou a segurança e um carinho de um lar pra vir atrás de um amor ingrato e egoísta Ah, Othello Você que sempre foi tão nobre Tão valente Que conquistou tantas coisas nessa vida Se deixou enganar por uma víbora invejosa e amaldiçoada Onde é que tá esse traidor? Tá aqui, Tia Fé Eu tô olhando pra baixo pra ver os seus pés Mas isso não passa de uma lenda Se você fosse mesmo diabo, eu não teria como te matar Eu posso estar sangrando, Othello Mas eu estou muito longe da morte É melhor assim Eu prefiro que você viva A morte seria uma felicidade pra você O Candinho me contou que você e o Disseu tramaram a morte dele É verdade, Tia Fé Por que isso, Othello? Eu nunca te dei motivo pra isso Eu te peço perdão, Candinho Mas eu gostaria que vocês perguntassem pra esse Judas por que ele armou tudo isso Ninguém me obriga a nada, Othello Você sabe o que você sabe De agora em diante eu não digo mais uma palavra É o melhor que você tem a fazer Othello Eu acho que você vai entender melhor o que tá acontecendo Depois que o Candinho te contar umas coisas que você não tá sabendo Fala, meu filho, fala Eu encontrei uma carta no bolso do Jurandir Na carta ele dizia que ia deixar a escola Porque se arrependia das coisas que ele tinha armado com o Dirceu Pra acabar com o teu casamento e da Lucila Na carta ele também confessava Que foram eles que me embebedaram aquela noite Pra sujar minha imagem contigo, Othello O Dirceu não suportava ter perdido o samba pra mim Vora, Othello Vamos descer pro terreiro que a polícia tá te esperando Por enquanto o Candinho fica no comando da escola Enquanto esse traidor A polícia vai se encarregar dele também Vamos Deixa eu só me despedir do pessoal, Tia Fé Eu só peço a vocês que quando forem contar essa história Não aliviem nada Digam que Othello amou demais Mas com sabedoria de menos É impossível nesta primavera eu sei É impossível, pois longe estarei Mas pensando em nosso amor Amor sincero Amor sincero A nova polícia A nova polícia tá te esperando Para trazer de volta A minha liberdade A minha liberdade Se puder se brigar em amor Se puder se gritar em amor Não vou, não quero Não vou Não quero Não vou, não quero Mangueira, mangueira Sofrendo tão calada ao dissabor Oh, triste mangueira Do morro escorre a lágrima da dor As cinzas espantaram a alegria Os olhos dos meninos sem direção Aonde vão cantar suas pastoras Se a escola perdeu a sua marcação O vento levará sua tristeza E o surdo muito forte baterá No peito verde e rosa Que beleza Sua bandeira novamente brilhará Levanta a bandeira Leva amor pro asfalto Balança a roceira Sua força é a tradição E o rio amanhece deslumbrado Cantando samba Na nossa estação primeira A chama e noiteira jamais se apagará Primeira no samba Primeira em poesia Primeira harmonia Primeira em poesia E o povo Canta a voz e canta alto Uma bandeira que eu samba A voz do meu coração